Olá, estamos iniciando aqui um programa, mais um programa assim para a farmassaúde. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco para vocês, trabalhadores aqui da nossa categoria prática de farmácia, sobre a questão das drogas, da saúde do trabalhador e mais uma vez preocupada com a qualidade de vida e o envolvimento de tantos trabalhadores na questão da dependência química. Estamos aqui hoje com a professora Eunice novamente, aqui representando a Fê Comerciários e o professor Alexandre aqui, que é formado em filosofia, especialista em dependência química e veio trazer para nós aqui, para vocês telespectadores aí, uma palestra sobre a questão das dependências químicas que hoje é preocupante para toda a classe trabalhadora e toda a sociedade, não é Alexandre? Gostaria que você ficasse à vontade aí para falar para os nossos telespectadores aí a importância da atenção e não se envolver nessa questão de dependência química aí, por favor. Bom, primeiramente agradecer o convite da professora Eunice, agradecer o convite do Brito, muito obrigado, Brito, um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de me reapresentar como o Alexandre, uma pessoa em recuperação avançada. Isso quer dizer que eu não faço uso de álcool ou outras drogas há 26 anos. Há 26 anos eu mantinha meu trabalho, eu era educador na FEBEM, antiga FEBEM, e eu estava doente, né? Eu vinha fazendo consumo de substância psicoativa, na época uso de álcool, maconha em grande quantidade e precisei me tratar, porque há recuperação. E de lá para cá eu retomei a minha vida, eu tratei essa enfermidade, eu fui estudar dependência química em vários países, me especializei aqui em São Paulo e hoje eu trabalho com essa missão de levar a realidade da recuperação para as pessoas. Dizer que recuperação existe, ela é uma realidade, ela é um fato. As pessoas podem se tratar e viver muito bem sem o uso de qualquer substância alteradora de humor. Inclusive, Brito, nós estamos participando, junto com o Alexandre, da proliferação de um movimento muito importante, Faces e Vozes da Recuperação no Brasil. Eu gostaria um pouco que, gostaria que o Alexandre falasse sobre isso. Fale para nós, Alexandre. O Faces e Vozes da Recuperação no Brasil é um movimento que vem dar um rosto, uma cara às pessoas em recuperação como eu, que são milhares no Brasil. E, infelizmente, o preconceito, o estigma e a discriminação faz com que essas pessoas vivam escondidas da sociedade. A sociedade, infelizmente, ela não vê que existe tratamento hoje. A ciência já está muito avançada nos tratamentos da dependência química. Existem várias alternativas de tratamento. O dependente químico ainda é visto como sem vergonha, mau caráter, como uma pessoa que não tem problema. Aliás, que não tem jeito. Não é que não tem problema, é que não tem jeito. Não tem recuperação. A família tem vergonha, esconde o problema. A sociedade produz o dependente, depois rejeita o dependente. E, constitucionalmente, as leis do nosso país, ela garante a assistência à saúde, garante a assistência à pessoa portadora de doenças. E, infelizmente, no Brasil, com essa população, isso não vem sendo cumprido. O número de mortes é extremamente alto ainda em relação ao uso de álcool e outras drogas. E o desemprego, enfim. Isso é importante, viu? Então, para você, trabalhador da nossa categoria e trabalhador comerciário em geral, né? E, por acaso, por uma consequência qualquer, você chegou a se envolver com isso, não baixe cabeça, vá, procure o tratamento, procure os órgãos competentes, se cuide. Você tem jeito, você tem recuperação, você tem exemplo, você tem aí uma vida inteira pela frente, valorize a sua vida e ergue a cabeça e busque aí realmente uma qualidade de vida melhor que você tem, toda oportunidade. Isso é fundamental. Nós sabemos que hoje, isso é como o Alexandre falou, existe muita discriminação, mas não é por isso que você está excluso da sociedade ou por outro mecanismo qualquer que você não vai realmente levantar a cabeça, se erguer e buscar aí uma qualidade de vida digna que o trabalhador merece. Cair no erro ou numa consequência, isso é para qualquer um cidadão. Isso não adianta. A gente sabe que a rotina diária do dia a dia leva muito a isso. Mas o que importa é você que está envolvido num problema, ergue a cabeça e realmente busque uma solução que existe, né, Alexandre? Sim. Existe e existe uma grande rede no Brasil que poderia estar atuando no tratamento da dependência química. Nós temos as UBS, nós temos os alcoólicos anônimos, nós temos os narcóticos anônimos, nós temos a computura, a psicologia, a psiquiatria, a medicina, enfim, várias entidades que trabalham com dependência química, mas trabalham desarticuladas. O Faces e Vozes, ele tem a proposta de fazer esse trabalho que nós estamos fazendo agora, nesse momento. O trabalho em cooperação, por exemplo, com os comerciários, com pessoas em recuperação. Nós darmos a mão, nós sabemos que dentro do comércio existem inúmeros casos de dependência química que nós podemos auxiliar. Nós sabemos o caminho da recuperação. A professora Eunice, ela vem nos ajudando muito a construir essas redes de tratamento. E esse movimento Faces e Vozes, ele tem como objetivo justamente esse, de ser o articulador dessas redes, né, a Federação do Comércio trabalhar em cooperação com os alcoólicos anônimos, encaminhar pessoas com problema com álcool, com outras drogas, para UBS, para medicina, porque essa rede, ela está disponível. O que não acontece é a articulação. Ela não está mobilizada. E o preconceito é um fator determinante. Olha, para os senhores terem uma ideia do que eu estou falando, há dois meses, houve um encontro em Maceió, 7 mil pessoas em recuperação. Quem que ficou sabendo disso? Ninguém. E as pessoas vão na rua, na Paulista, 500 pessoas lutarem pela legalização da maconha e o Brasil inteiro viu nos jornais, no Jornal Nacional, na imprensa falada, televisada, escrita, sai uma matéria. Então, nós de Faces e Vozes queremos que as pessoas em recuperação contem seus casos de sucesso. Que a mídia mostre artistas, músicos, enfim, que estão hoje em recuperação e nunca aparecem. Aparecem quando estão usando. Que nem, por exemplo, o Fábio Assunção, quando estava na crise, todo dia sai na televisão. Agora que ele está em recuperação, ninguém mostra mais. Mas nós queremos criar essa cultura de tratamento. E tem mais um detalhe, Brito, que as pessoas acham que droga é só maconha, cocaína, crack. E não, nós temos o cigarro é uma droga, a cerveja, todas as bebidas com álcool são bebidas que estão sendo servidas de forma lícita. E tem um outro detalhe, também o uso de remédios, Alexandre. Eu diria que, estatisticamente, o uso de medicação supera até o número de usuários de algumas substâncias. Por exemplo, você comparar usuários, por exemplo, de crack com usuários de remédio, por exemplo, o Rivotril, é ínfimo perto. Hoje existe uma dependência dessa medicação avassaladora na sociedade. Tanto que o Conselho Regional de Medicina vem tomando medidas para conter a prescrição de determinadas medicações. Uma outra coisa, por exemplo, hoje se fala muito do uso do crack, do crack, do crack. Mas o crack é ínfimo perto do uso do álcool. O alcoolismo está na cultura do brasileiro. Você vê um bêbado caído na rua hoje, é motivo de chacota, as pessoas passam por cima. Tem medo de ver um cara usando crack, mas um alcoólatra caído na rua virou uma coisa natural. E ambos são seres humanos. Nós do Faces e Vozes, nós queremos tomar a defesa dessas pessoas. Nós queremos mostrar que são seres humanos e precisam de tratamento, precisam de auxílio médico. Nós não podemos mais ver a nossa juventude, as nossas crianças, os pais de família morrerem de uma doença que está tomando conta do Brasil sem auxílio. O nosso movimento preconiza a defesa das pessoas que necessitam de ajuda. É porque é dependência do mesmo jeito, não é? Total. É uma dependência do álcool, da droga e tal. E justamente, Alexandre, o objetivo do nosso programa aqui, da nossa conversa e desse diálogo aqui com os trabalhadores, é a preocupação justamente com o trabalhador que lida com medicamentos. Que tem a nossa categoria, uma categoria que está ali toda hora envolvida na questão de medicamento. Então, o trabalhador é bom que esteja bem atento, bem consciente sobre o uso indevido de medicamento, sobre automedicação. Que tudo isso vai levando a um fator que, quando o cara pensa que não, já está dependente químico de alguma substância qualquer. Como você falou que o medicamento, hoje em dia, é uma das maiores causas que está deixando a população preocupada e principalmente envolvida com o fator de medicamentos. Sabe, Brito, essa patologia, transtorno de uso de substância, doença da dependência, ela não é uma doença contagiosa, ela é uma doença contagiante. E muitas vezes, esse trabalhador que a gente fala, ele não é só um trabalhador, ele é um trabalhador com uma história. Por detrás desse trabalhador há uma história. E muitas vezes, na história dele, tem um filho, tem um pai, tem algumas pessoas que acabam sendo contagiados por essa dependência. Então, a minha área profissional é essa. Então, por exemplo, todo dia me liga uma mãe, um pai, eu falo, eu preciso encontrar você, não posso, eu estou trabalhando, eu estou no comércio, estou na loja, estou fazendo isso. E desesperada, com o filho usando, com o marido usando. Então, é um problema hoje que atinge milhares, com toda certeza e fato, milhões de pessoas no Brasil. A dependência química se tornou uma pandemia, já superou a questão da epidemia, já é uma pandemia, perdeu-se o controle. No Brasil você encontra, o senhor tem uma ideia? O crack no Brasil custa 3 reais, nos Estados Unidos custaria 120 reais, na Europa 160 reais. Então, por aí, o senhor tem uma ideia da disponibilidade do álcool das substâncias. É muito importante isso aí. Então, e aqui a gente é preocupado com a qualidade de vida dos trabalhadores, tanto a Fê Comerciários, como o Simbra Farma São Paulo, que somos parceiros de trabalho. E a gente está, eu vou, nós vamos sair aqui para um pequeno intervalo agora, o Alexandre. E eu vou deixar com os nossos telespectadores aí, um videozinho sobre a qualidade de vida, um centro de lazer que a Fê Comerciários está realizando a construção aqui em Avaré. Que vai ser um parque aquático muito bem equipado, muito bem estruturado, para que o trabalhador tenha condição de realmente curtir um lazer junto com sua família, para descarregar um pouco desse estresse. Então, isso é muito bom, trabalhador. Você assiste esse videozinho, porque no futuro próximo aí você vai ter um centro de lazer que é muito bom, muito bem instalado, duas instalações de primeiro mundo. Assista e conheça o futuro centro de lazer que vai estar à disposição de vocês aí. O bem-estar da família comerciária é uma das prioridades da nossa federação. A categoria que mais trabalha no Brasil merece ter à sua disposição as melhores opções de lazer. E com certeza, você comerciário, você comerciária, terá momentos de pura diversão no centro de lazer na Estância Turística de Avaré. E nós antecipamos para você um filme em 3D das futuras instalações deste paraíso para a categoria comerciária. A construção deste parque aquático em nosso centro de lazer em Avaré é uma obra inédita no sindicalismo brasileiro. É resultado da união da nossa federação e seus 69 sindicatos filiados. Se você é comerciário, comerciária, vai poder usufruir desta maravilha a preços acessíveis. O complexo está gerando mais de 100 postos de trabalho, diretos e indiretos. Esta grande obra também impulsiona a economia. Sua inauguração está prevista para o mês de outubro de 2017. É mais uma demonstração que os recursos arrecadados com a categoria retornam a ela. Os comerciários vão poder desfrutar de um descanso merecido, com conforto, segurança e o principal, ao lado de quem mais ama, com a sua família. Vamos continuar falando para você, telespectador, sobre a questão da dependência química. E o Alexandre tem aí umas explicações ainda pertinentes a esse uso de droga e dependência química. E para vocês é importante que nós abordamos esses assuntos para que vocês, trabalhadores, tenham realmente consciência e fiquem atentos para não cair nessa bobeira aí de ficar nessa dependência química. Não é, Alexandre? A ideia hoje é de conscientizar a população que desde a década de 70, as Nações Unidas, através da Organização Mundial de Saúde, já tem os critérios de diagnóstico de dependência química. Já é um consenso mundial de que dependência química é uma doença que pode ser tratada, ela pode ser detida. Ela está na mesma categoria da hipertensão, da diabetes, da asma, mas, infelizmente, as pessoas no Brasil ainda não têm acesso ao tratamento. Por exemplo, as pessoas que se tratam com internação e saem da internação, elas ficam, em um ano, 90% abandona, porque, ao contrário da asma, da diabetes, é oferecida uma rede de tratamento. A pessoa portadora de uma asma, de uma diabetes, uma hipertensão, ela tem a rede pública com um programa excelente de medicações, a pessoa tem direito a uma avaliação física, ela tem onde procurar médicos. Você digita no Google lá, você tem manuais explicando como cuidar da diabetes, como tratar, onde procurar ajuda. Agora, no caso da dependência química, não. Criou-se uma cultura de que só clínica resolve. Não é verdade. A clínica, ela é uma ferramenta da recuperação. Recuperação é uma coisa muito mais ampla. Necessita de um acompanhamento médico, de uma avaliação física, da recolocação dessa pessoa no mercado de trabalho, uma investigação sobre as sequelas que esse uso pode ter causado. Isso é muito mais barato para o Brasil tratar o dependente do que ficar com essa situação onerando aí o serviço público, os hospitais. Então, nós, desse movimento Faces e Vozes, nós queremos contribuir com a sociedade no sentido de organizar essas redes de tratamento. Voltando à fala de mostrar necessidade de um tratamento prolongado. Nós queremos fazer essa defesa do dependente. E, por outro lado, Brito, nós, enquanto FEComerciários e simcomerciários, nós defendemos também todos os trabalhos de prevenção para conscientizar o trabalhador, para conscientizar as famílias, porque, atrás de todo trabalhador, existe, muitas vezes, um ente querido, um ente querido que está sofrendo problema, um vizinho, e isso acaba afetando. Então, a gente vem fazendo um trabalho de conscientização, junto com 69 sindicatos filiados, falamos também de tudo aquilo que poderia ser compactuado como tratamento. Como os sindicatos poderiam auxiliar nos tratamentos médicos, como é que eles poderiam auxiliar na defesa daquele trabalhador que precisa, muitas vezes, ser assistido pelo INSS, pela Previdência, e que precisaria também de um apoio, por causa de afastamento do trabalho, para que ele tenha os seus direitos preservados? É, eu acho que o importante, aí, que eu assinuo a entender, por todas as explicações que vocês estão dando, é que um passo fundamental é quando o próprio dependente, ele se conscientiza que, realmente, ele está precisando de uma ajuda. que ele aceita bem aquele tratamento. Então, ele começa a trabalhar, ele mesmo, buscando ajuda, se conscientizando do que tem que melhorar. Eu acho que já é meio tratamento. É, mas o grande problema, Brito, é que é onde que ele procura. Pois é. É onde que ele procura e os custos desse tratamento. Esse que é o grande problema. Então, por exemplo, nós temos uma rede no Brasil fantástica, que são os grupos de ajuda mútua, o amor exigente, os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, o Aula Anon, que é o programa dos familiares dos alcoólicos, o Nara Anon, que é o programa dos familiares dos narcóticos. Mas essa informação não chega a trabalhadores, não chega a população em geral. É uma rede que existe no Brasil inteiro, funciona todo dia, acima de tudo é gratuita. São pessoas que estão experimentando uma nova maneira de viver e podem contribuir com outras que estão chegando, que nem essa situação que você disse, Brito, de o indivíduo procurar ajuda, mas infelizmente não chega, porque não há um trabalho em parceria. Felizmente, iniciativas como a de vocês, do comércio, da federação, já estão sendo pioneiros, já estão na vanguarda de quebrar esse preconceito, esse paradigma, eu posso dizer isso com toda certeza, e até agradeço a professora Eunice, pela porta que ela abriu para nós, junto aos sindicatos, nós como dependentes, porque normalmente a pessoa sabe que a gente é dependente, fala, cuidado com esse cara, olha lá. E o sindicato, ao contrário, sempre nos apoiou, sempre esteve presente nas nossas manifestações, nas orientações. Isso tem feito o movimento crescer, um trabalho em cooperação fantástico. E, na verdade, acho até importante fazer uma correção. A porta nem fui eu que abri, eu estou cumprindo uma tarefa, um trabalho, que essa porta foi aberta pelo presidente Luiz Carlos Mota. Ele falou, se temos familiares dos nossos trabalhadores sofrendo, se temos trabalhadores sofrendo, precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Qual é a primeira coisa que está ao nosso alcance? É divulgar, é falar que existem os grupos de tratamento, é auxiliar, por exemplo, se uma empresa tem que ter a SIPA, a SIPA precisa falar sobre o tratamento, ou seja, é colocar no nosso meio a cultura de falar. É uma doença, precisa ser tratada, os caminhos são esses, e nós podemos ajudar no sentido de orientar quais são os caminhos. Vocês imaginem o trabalho que poderia ser feito entre a segurança do trabalho em parceria com uma entidade, o Faces e Vozes, na conscientização dos profissionais, do gerente, do chefe de sessão, do encarregado, da direção. Esse é um trabalho que já funciona na Inglaterra, nos Estados Unidos, um trabalho de orientação fantástico, um trabalho em parceria. A SIPA é uma grande ferramenta, mas nós precisamos operacionalizar. E, como eu disse, é muito mais barato você tratar o dependente do que você depois gastar com acidente de carro, violência, homicídio, enfim, a desagregação da família. E, por um comentário que eu sempre gosto de fazer, que eu, como brasileiro, e amo o meu país, o que me entristece muito é as nossas crianças e nossos adolescentes, a exposição que nós estamos. Nós precisamos assegurar para o futuro do Brasil uma sociedade mais saudável. Antes nós tínhamos o álcool e o tabaco como porta de entrada para a droga, agora nós temos o álcool, o tabaco e a maconha. São drogas que estão aí na pós de todo mundo. E são pessoas que nem têm consciência do que são adolescentes totais. Com cérebro de desenvolvimento. Não desenvolveu ainda, discernido o que é certo e o que é errado. Então, ele acaba entrando aí nesse universo das drogas, até por questão de desconhecer e incentivo dos liciadores, que realmente vêm aí e envolvem essas crianças numa situação como essa. Realmente é preocupante. Eu quero aí, como sindicato, no futuro próximo, eu estou investindo aí como o Simpra Fama São Paulo está se modernizando cada dia que passa e eu estou procurando acompanhar isso e investir nisso aí. Eu tenho planos para o futuro, eu abrir essa porta de palestra dentro do próprio sindicato. Eu estou abrindo um espaço dentro do sindicato, tenho planos de mudar para uma sede maior, onde vai sobrar espaços ociosos lá, que eu vou abrir esse espaço para essas palestras, esses debates, dentro do próprio sindicato. Porque eu acho que não tem nada melhor do que o trabalhador buscar ajuda dentro da sua casa. E olha, Brito, nós temos condições, numa condição que nem essa que você está expondo, nós temos condições de montar um atendimento permanente. Com certeza. E gratuito até, com uma estrutura dela. Porque existem pessoas hoje, voluntárias, que conhecem esse assunto, porque dependência de álcool e droga é um assunto muito sério para ficar só na mão de políticos. A sociedade tem que ser envolvida. Hoje, quem trabalha na dependência química são pessoas que estão levantando a bandeira, a igreja, pessoas em recuperação, sindicato. Então, juntos, nós poderemos mudar essa realidade. E nós, pessoas em recuperação, como eu e milhares de amigos que estão juntos, nós estamos querendo fazer essa defesa, levantar essa bandeira. Com certeza. Eu só não já, eu tenho, acompanhando até o projeto da federação, que é a ideia do presidente Luiz Carlos Motas, eu só não já entrei com esse atendimento e esse auxílio para a gente fazer o debate e fazer as palestras da questão da droga por questão do espaço físico. Mas, no futuro próximo, com certeza, eu vou ter espaço para fazer isso e vou realmente investir nessa qualidade de vida do trabalhador, nessa recuperação, porque é muito importante para todos os familiares ter o prazer de ver um ente querido, um filho, uma pessoa que realmente do convívio familiar se recuperar de uma dependência dessa. Eu acho que é uma graça aí que, só por Deus. E quando a gente pode fazer alguma coisa e ajudar nesse sentido, eu acho que é fundamental. Então, eu gostaria de convidar aí todos os trabalhadores que ainda não conhecem o trabalho do Simbra Farma São Paulo. É o sindicato atuante que está aí na defesa dos trabalhadores desde 1951. E estamos localizados aí na rua Abolição 379, Bela Vista, centro, ali em São Paulo, ao lado da Câmara Municipal. Tem subsedes em Guarulhos, Rua Antônio Biscola, número 2628. Aliás, desculpa, em Osasco, Rua Antônio Biscola, número 2628. Guarulhos, Rua 15 de Novembro, número 85, sala 6162. Que, futuro próximo, nós estaremos atendendo aí todo esse pessoal com essas dependências e atendendo o trabalhador de modo geral. Nós temos lá uma infinidade de benefícios à disposição dos trabalhadores. É só vocês, comerciários, pratos de farmácia, procurar o Simbra Farma São Paulo, que nós vamos orientá-lo e atendê-lo da melhor forma possível e trazer uma série de benefícios que tem à disposição para vocês na entidade sindical. Queria agradecer a sua presença, Alexandre, agradecer aqui a presença da professora Eunice. E encerrando aqui mais um programa com a grande satisfação, trazendo esse debate para os trabalhadores. É um debate ardoso, doído, mas, enfim, é muito necessário que seja encarado e debatido e para que todas as famílias tomem consciência que o problema existe e tem solução e vale a pena investir, vale a pena valorizar, apoiar os seus dependentes e buscar realmente um tratamento que é muito fundamental para a qualidade de vida de toda a família. Quero deixar um abraço a todos os telespectadores e deixando o sindicato à disposição mais uma vez. Muito obrigado pela participação de vocês. E obrigado pela Federação apoiar as pessoas em recuperação. Somos gratos a vocês. Muito bem. Para nós é uma honra. Muito obrigado.